Sem tu Que não tem fim Ai, que tristeza, amor Que em saudade Parece que o todo mundo já acabou Mas eu não quero nada de você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar, tudo acabar Na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Mas eu não quero nada de você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar, tudo acabar Na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Não sei Como suporto viver sem você Como te esquecer As noites fecho os olhos para te ver Ai, que beleza, meu amor Que brilhante Tenho saudades Tenho saudades Mas meu caminho é longe do céu Mas eu não quero nada de você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar, tudo acabar E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Sozinha Mas eu não quero nada de você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar, tudo acabar Não existe nada pra sonhar, tudo acabar E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Que um dia se tornou Não existe nada pra sonhar, tudo acabar E na verdade qualquer coisa Não existe nada pra sonhar, tudo acabar É 6 anos atrás Entra tudoью E na verdade acho que um dia